Bom dia a todos os congressistas, muito obrigada por poder estar aqui convosco hoje e pela vossa confiança. Em 1948, viveu nesta cidade um cronista chamado João de Barros, que escreveu no diário de Lisboa um artigo intitulado Direito ao Sonho, era sobre os direitos humanos, e a certa altura ele perguntava, quem não o sonhará? Passados 73 anos, os estados ainda têm falhado na proteção dos direitos humanos. Não é preciso ir muito longe, basta olhar para Portugal, por exemplo, nas desigualdades ao acesso a uma habitação condigna, na discriminação contra as pessoas LGBTIQIA+, no racismo, na discriminação das pessoas de acinia cigana, na reinstalação dos refugiados, na violência contra as mulheres e até na justiça que liberta os seus agressores quando as pode salvar. portanto, passados e após o sonho de 1948 ter sido realizado com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquilo que nós devemos nos perguntar é, quem os protegerá? E é por isso que vimos com bons olhos que o livre irá avançar na Câmara Municipal de Lisboa com a proposta da Provedoria dos Direitos Humanos, que servirá para todos nós. E aqui eu cito o meu exemplo pessoal, que sou mulher, brasileira e imigrante. E é bom saber que eu possa, que eu tenho onde me dirigir, caso eu sofra algum assédio, ou caso eu e a minha namorada soframos de discurso de ódio. Mas isso não é o suficiente. É importante, é essencial que essa proposta seja largada a todo o território português, para que em cada aldeia as pessoas saibam que o livre não se demitiu da proteção dos direitos humanos, que estão a ser ameaçados na comunidade internacional. Não é para menos, e tanto é verdade, que cada cidadão e cada cidadã portuguesa, lá fora, sabe o que é estar em um estado de vulnerabilidade por não ter a quem recorrer no estado e no país onde decidiu viver. Não é para menos que as questões de imigração são neste momento as questões políticas mais importantes que nós temos em cima da mesa na comunidade internacional. E com tanto em jogo, os imigrantes são aqueles que não têm voz. É, portanto, extremamente importante que as pessoas migrantes possam participar na democracia do estado que decidiram viver. O voto e a representatividade são armas potentes na quebra de preconceitos, na inclusão e na produção de uma sociedade igualitária. Portugal é um país cosmopolita e multicultural. É essencial que essa sua diversidade esteja representada nas suas instituições democráticas. Assim, Portugal poderá dar um bom exemplo para o mundo que verá que a nacionalidade, que a democracia, alicerçada apenas no vínculo jurídico da nacionalidade, não cabe mais neste século. Portanto, caros e caros companheiros, eu não tenho a nacionalidade portuguesa e candidato-me ao círculo fora da Europa com o acordo de Porto Seguro. E posso vos garantir que não há nada mais gratificante do que poder colocar o meu voto e escolher as pessoas e as ideias que ditarão o rumo da minha, da vossa vida durante alguns anos. Por isso, o livre tem um papel extremamente importante nessa quebra e mudança de pensamento. Quando eu voto nessas eleições e em todas as eleições que eu votei, eu sinto a igualdade de fato. E é exatamente isso que eu desejo a todos os cidadãos portugueses, imigrantes lá fora e a todos os imigrantes aqui dentro. Igualdade. Esse é o meu direito ao sonho, como dizia João de Barros. Em 1948, aquelas pessoas queriam os direitos humanos. E nós que os temos, temos que não só protegê-los, como também alargá-los. E a participação democrática é um direito humano. Muito obrigada.